Eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim ao Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Mas te confesso na saudade As dores que arranjei pra mim Pois todo o pranto dessas mágoas Ainda irei juntar as águas Do teu Itapeverim Meu pequeno cachoeiro Essa música, Meu Pequeno Cachoeiro É de autoria de um cachoeirense Chamado Raul Sampaio Músico, poeta E ela já tinha sido gravada por Raul Em 1961 E em 1969 O seu Evandro Ribeiro, diretor da gravadora CBS Deu uma sugestão a Roberto Pra ele gravar Meu Pequeno Cachoeiro Já que ele também era cachoeirense E daria uma nova página Uma nova interpretação E já prevendo que seria sucesso Roberto Carlos Ponderou bastante Não queria gravar a música não Afinal já tinha sido gravada Pelo compositor E deu uma assim de quem Deixa pra lá, depois eu gravo Mas Os amigos O pessoal da CBS Visionário Achava que Roberto Carlos devia gravar Então convenceram Roberto Carlos a gravar Bom Só que Tinha uma Uma parte da letra Em que Roberto Carlos Que Roberto Carlos não concordava Achava melhor fazer uma mudançazinha E foi falar com Raul Sampaio E ele redutivelmente disse Não, ninguém mexe na música que eu fiz Na letra que eu fiz Eu já gravei assim É o hino oficial de Cachoeiro E realmente era Através de um decreto lá da Assembleia Da Câmara de Vereadores Lá de Cachoeiro Enfim E qual era o verso que Roberto Carlos queria mudar? Vejam bem Preste atenção Recordo a casa onde eu morava O muro alto O laranjal É esse pedaço agora Ai o meu bom É um geni papeiro Bem no centro do terreiro Dando sombra no quintal Mas Raul Geni papeiro Não é uma árvore Digamos De nome poético Não é uma árvore Conhecida Em todo o Brasil E essa coisa De centro do terreiro Tá me cheirando mais A Sei lá A macumba A magia negra Essa coisa toda E Não é o Roberto Carlos Católico Não Disse Raul Não Ninguém mexe na minha música Se quiser gravar é assim Enfim Deixa pra lá Mas aí O pessoal Se aproximou de Raul Raul Deixa o Roberto gravar Vai ser um grande sucesso E Deixei ele fazer Essa modificaçãozinha Tão simples E Essa música Olha Cada música que Roberto grava É um apartamento Que se ganha Né Mas Raul Tava ir redutivo Até que chegou o ponto Seu Evandro Falar com ele E ele cedeu Olha Veja lá Veja lá O que vocês vão fazer E Roberto fez Essa modificação Recordo a casa Onde eu morava O muro alto Laranjal Agora Meu flamboyant Na primavera Que bonito Que ele era Dando sombra No quintal A minha escola Minha rua Continua na música Continua na música Os meus primeiros Madrigais Ai como o pensamento Voa Ao lembrar a terra boa Coisas que não voltam Coisas que não voltam mais Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Tinha até uma parte No final Que Raul Sampaio cantava Vou morrer pensando em ti Roberto modificou Vivo só pensando em ti Ok? Toda música tem história Um abraço Um abraço Obrigado.